o Atlético Mineiro Luan a zero no Santos lá em Belo Horizonte tentativa lá do Antony tá no meio para o Daniel Alves faz a jogada na direita tá aí o garoto Antony bateu para o gol pegou Vladimir a bola para o Daniel Alves e aí o Antony de pé esquerdo de coloca na área teve desvio olha o toque de cabeça Antony vai para cima do Paulinho deixou o lateral para trás tocou para para a área o Paulo agora pouco aos seis minutos Igor Antony Paulinho diminuiu agora ali Daniel briga ligura para o Daniel Alves melhor ali para Paulinho o ato entende que não